A formiga no carreiro vinha em sentido diferente Caiu à rua, caiu à rua, no meio de toda a gente Caiu à rua, caiu à rua, no meio de toda a gente Não fosse este episódio e talvez Mário Soares ainda hoje não conhecesse em detalhe os aposentos do Palácio de Belém Até aí a caravana soarista seguia desanimada e tinha razões para tal A última sondagem divulgada dava a Soares 8% das intenções de voto Bastaram pouco mais de 15 minutos para alterar por completo o rumo da campanha presidencial de 86 Quando nós em plenário no próprio dia Lembro-me que a seguir ao almoço tomámos a decisão de nos manifestarmos à praça Numa hora que iria coincidir com a chegada da caravana de Mário Soares Naturalmente que não passava disso mesmo, chamava a atenção Aproveitando os órgãos da comunicação social que acompanhavam a caravana Para uma situação a que aparentemente ninguém ligava muito a importância Portanto, esta seria uma forma, agora, longe de quem quer que fosse Eu penso que ninguém ali estaria a imaginar sequer que pudessem vir a agredir Mário Soares A televisão não tardou em mostrar os confrontos A campanha ganha o entusiasmo e a força que até aí não tinha tido Multiplicam-se as manifestações de apoio ao Soares E a vitória começa-lhe a sorrir por vez primeira Depois de bater Pintacilgo e Zanha numa primeira volta Freitas do Amaral perde na segunda A Marinha Grande revelara-se providencial Eu lembro-me que ele parte para essas eleições com... Eu não suponho que eram 8% nas primeiras fundagens Enfim, ele sabe perfeitamente que isto que se gerou na Marinha Grande Foi um fato político importante e que era determinante no desenrolar toda a campanha Melhor do que ninguém no nosso país nessa altura Poderia aproveitar esse fato político que se tinha gerado Para voltar um bocado a situação a seu favor e foi o que aconteceu Foi um incidente que efetivamente me beneficiou Porque eu fiz lembrar de uma maneira muito viva ao povo português Através da televisão e de uma maneira impressiva Toda a luta que eu tinha travado a favor da liberdade em Portugal À frente do Partido Socialista, claramente Quem a travou foi o povo português Mas fiz lembrar isso e isso ajudou-me, naturalmente que me ajudou Mas como não foi voluntário não era de agradecer Quase um mês depois, Mário Soares era vitoriado como o primeiro presidente civil Desde a década de 20 A carreira política, com mais de 40 anos, praticamente terminava ali Depois do 25 de Abril e até 86, a trajetória foi sendo sucessivamente corrigida Nem sempre com êxito No 1º de Maio de 75, divide a tribuna numa posição de subalternância com Álvaro Cunhal Assim mandam os sindicatos Acusado de ter levado o PCP para o governo De ter condescendido com ele nos primeiros meses da revolução Soares não exerta a culpa, mas portaram a combate Ah sim, eu admiti que havia a possibilidade de se instalar aqui um governo Uma espécie de comuna de Lisboa E que, sobretudo antes do 25 de Novembro E que nós teríamos que ir para o norte do país Chegou a dizer-nos uma vez Bom, vocês possivelmente terão que sair as mulheres Mas nós teremos que, o João e eu, passamos à clandestinidade Tenderemos que pegar em armas Alguns estavam convencidos, como o Kissinger que citou Que Portugal estava perdido Que era um caso perdido para o Ocidente E que poderia transformar-se até numa vacina da Europa Contra o comunismo Alguma vez chegou a andar armado nessa altura? Nunca A minha única arma foi sempre a caneta Quiseram várias vezes, amigos meus, dar-me armas Eu sempre a rotosei porque eu não sei dar ao gatilho Nem essa é a minha função O 25 de Novembro estava para chegar Devolvendo a democracia à revolução De África, Mário Soares só conhecia mesmo São Tomé Onde, durante um ano, estivera no exílio Apesar disso, é um dos principais responsáveis Pela traumática descolonização portuguesa Imaturo, quando chega ao poder Não foram momentos particularmente felizes Aqueles que, como o Primeiro-Ministro, deixou para a história Mas nem tudo foi negativo A Mário Soares se deve a entrada de Portugal para o clube europeu E a banca rota sucessivamente adiada E finalmente evitada Não se livrou, porém, Soares De uma inflação galopante Que chegou a atingir os 30% E da primeira experiência de salários em atraso A Mário Soares se deve a entrada de Portugal para o clube europeu Convenhamos, não é dos que se atrapalham com facilidade E em popularidade, dificilmente alguém o bate Mário Alberto Nobre Lobo Soares Nasce-se em Lisboa, em dezembro de 1924 Um ano e meio antes do golpe militar Que punha fim à República Filho único da ligação entre Elisa Nobre e João Soares Um ex-sacerdote convertido à política E opositor determinado Mas o pai do Mário Soares Era talvez mais republicano e mais revolucionário Que o Mário Soares Que o pai do Mário Soares Como sabem, ele não tinha partido as pernas Tinha tudo, andava só com muletas e tudo isso E organizou, inválido assim Diretor do colégio Organizou aquela revolta dos coronéis Que foi julgada no tribunal militar E que foi a que fez-se mais tremer a ditadura O pequeno Mário cresce nesta ambiente Profundamente anti-salazarista Uma infância marcada pela vida atribulada do pai E pelo clima conspirativo de casa Passou a clandestidade A oposição ao governo ativa Esteve preso, deportado nos Açores Mais tarde exilado em Espanha No tempo da República Espanhola Em luta contra a ditadura E outra vez preso no Forte de São João da Barra Em alguns anos Nos Açores Não, perdão, no Forte de São João Batista Nos Açores Também esteve no Forte de São João da Barra Onde era nessa altura uma prisão E onde eu, com os meus seis anos O fui visitar Lembro-me disso muitíssimo bem Entre a prisão e os momentos conspirativos Havia de sobrar algum tempo Depois de uma primeira experiência pedagógica no Soril O pai de Mário Soares decide-se pela fundação de um colégio no Campo Grande Não se coibindo de para lá levar professores Com anticorpos declarados ao ditador Mas não foi só o doutor Alvaro Cunhal O meu pai também me deu lá no colégio do doutor Jorge Macedo Quando ele saiu da faculdade E era muito perseguido E foi muito perseguido na faculdade O Mário Dionísio Que não conseguia arranjar Não conseguia arranjar emprego No ensino oficial O Alvaro Salema Que também era discriminado O Rua Rego Quando abandonou a igreja E saiu do seminário Tudo isso, quer dizer O meu pai foi sempre uma pessoa Muito aberta E que naturalmente era solidário Com aqueles que eram perseguidos Precisamente Raul Rego Ao tempo professor de latim No colégio moderno Há de recordar o seu aluno no Mário Como pouco dado aos estudos Inteligente Pouco estudioso Mas Com uma coisa Essencial no colégio Que o pai impunha Que não queria favor Para o filho Já Oscar Cardoso Quem diria Mais tarde Inspector da PIDE Mas ao tempo O aluno do colégio moderno Recorda outra faceta Do jovem Soares A aversão aos militares Nós éramos caleiros Éramos miúdos E eles eram os indivíduos E costumávamos dar uns caldos E tal E a gente não gostava daquilo E eu pessoalmente Não gostava nada Portanto nunca tive assim Tivemos sempre talvez Ele não se lembra de mim Eu lembro como sou mais velha Não é? Tivemos sempre talvez Eu tive sempre uma certa coisa Uma certa Uma má vontade E houve até uma vez Uma coisa muito curiosa Então me lembrar Houve uma vez Uma excursão À Serra da Estrela A Manteigas E quem organizou Essa excursão Foi o Dr. Mário Soares E penso também Que o poeta David Mourão Ferreira Andaram lá no E eram amigos Andaram lá no colégio E a uma determinada altura Nós em Manteigas Nós ficamos hospedados Numa pensão E à noite O Dr. Mário Soares Como mais velho E tudo isso Reuniou a rapaziada nova E começou a perguntar A cada um de nós O que é que nós queríamos ser Quando fôssemos grandes Cada um disse aquilo que pensava Aquilo que queria ser E quando chegou a minha vez Eu disse que gostava de ser militar O Dr. Mário Soares Ouviu mais alguns Até que acabou Para ouvir todos E disse muito bem Tudo muito bem Profissões liberais e tal Mas quanto assim Apontou para mim Essa coisa de militar Você acha que vale a pena Acha que isso que é uma profissão Acha que isso que é digno Eu disse Eu acho que sim Era o que eu gostava de ser E tal O Dr. Mário Soares Já nessa altura Manifestava Uma certa animosidade Contra os militares Assim sendo No que respeita à tropa Soares acaba por Não prestar serviço militar A asma Uma doença que o acompanha De infância E uma cunha no exército Dispensam o jovem Da farda militar Mas se o exército Não o atrai O apelo religioso Acabaria por nunca se revelar O lago que não herdei Do meu pai O meu pai era uma pessoa De formação católica E no final da vida Até um católico Bastante estricto Portanto Isso não herdei A minha mãe O meu pai dizia Que a minha mãe Também era católica Era uma católica Que não ia à missa Mas enfim Era católica Mas eu Sempre vivi num ambiente Os meus irmãos Mais velhos Muito mais velhos Que eu Também não eram católicos Portanto eu não fui nunca católica Nunca tive essas preocupações Tipos religiosos Eu julgo que ele nunca teve Essa passagem Julgo que foi batizado Que ainda chegou a fazer A primeira comunhão Jogou eu Mas depois disso Nunca mais Teve qualquer Enfim Nunca mais foi tocado Pela fé Como se costuma dizer E isso passou um pouco Também para nós A igreja portuguesa Nesse tempo Estava muito identificada À ditadura E eu não podia acreditar Numa igreja Que era um dos portos Da ditadura Opressiva E o obscurantista portuguesa Laico Republicano Mais tarde Socialista Terminado o liceu Queria ao pai Vê-lo-devogado O Soares acaba No entanto Por ingressar Na faculdade de letras Em 42 Herança paterna Revela-se em toda a plenitude O jovem estudante A ceia pela ação política E a ligação Ao partido comunista Não há de tardar Quando eu entrei Na faculdade de letras Em 1942 A única gente Que se opunha Realmente ao regime Tudo o resto Ou era indiferente Ou era a favor Porque havia a mocidade portuguesa A juca Tudo isso era a favor A única gente Que era capaz Se opor Bravamente ao regime Eram os comunistas Que eram uma pequena Uma pequena minoria Um pouco esotérica E fechada entre si Nós ainda tínhamos a ideia De que o comunismo Era uma espécie De cristianismo Não é? Era a igualdade Era a pureza A doutora partilhou essa Eu partilhei no início Também Porque o meu pai Era opositor E não era comunista Mas pensei que de facto Aquilo era uma doutrina Lindíssima Era de facto A doutrina de Cristo Se tivesse sido posta Em prática Simplesmente Havia um amigo meu Que era meu companheiro De praia Na Foz do Barelho Chamado Humberto Lopes Que foi advogado E esteve muitos anos preso Também como comunista Que foi quem me ligou Ao professor Jorge Macedo Como dizia no tempo Que era o responsável Na altura Do Partido Comunista Na Faculdade de Letras Portanto A minha ligação Passa por estas duas filhas Jorge Jorge Macedo Porém Há de negar o mérito De tal comportamento O Mário sabia perfeitamente Que isso não era possível Porque conhecia várias Porque havia muitas pessoas Que me conheciam Que eu tinha discutido O pacto de sermão ao soviético Tinha discutido O problema O problema Da Guerra Civil de Espanha Que eu era francamente Discordante Da linha Da orientação Do PCP Do PC espanhol No que diz respeito À Guerra Civil De uma forma ou de outra Soares acaba por entrar Do partido O jovem quadro comunista Fica ligado ao Comitê Local das Caldas da Rainha E durante as férias De 44 Passa a percorrer De bicicleta Muitas localidades Da região Distribui propaganda Discute Incentiva Estimula As células comunistas E cheguei a fazer Muitos Muitos Encontros Clandestinos E A recortar Muita gente Na zona das Caldas da Rainha Óbidos Aquelas Todas Fui fazer prédicas A fábricas A minas Etc Clandestinas O camarada Mário Em maio de 45 Há de receber em plena sala de aulas A notícia do fim da segunda grande guerra Ingenualmente Acredita que o tempo de Salazar acabara E sem medir consequências Sai à rua Numa peregrinação contra o regime O Mário está numa aula De história e descobrimentos Mandam-lhe dizer Que a guerra acabou A Alemanha rendeu-se E o Mário levanta-se E diz que tem que interromper a aula Para irmos festejar Para ir festejar Vitórias Aliadas O professor diz que tem que-se consultar o diretor Há colegas que dizem que não pode ser Porque nós não Tínhamos neutralidade Não tínhamos nada a que festejar Aquilo começa a haver assim Um certo burburinho O Mário resolve sair E infelizmente saíram muito poucos Nessa altura tocou a campanha Mas depois lá se arrebanhou mais E fui uma das que fui com ele Fomos um pequeno grupo Que foi Alício Passos Manuel Que foi a vários lados E depois que engrossou Com grupos que vinham de outras faculdades E que fez Álvares Cabral E foi em direção às várias embaixadas Com o fim da guerra Toda a gente suponha que o regime português Que iria mudar E daí fomos para as embaixadas Fomos para a embaixada da América Fomos para a embaixada de Inglaterra Embaixada de França Não estava completamente convencido Que ia ser o fim do regime E só não foi Pela traição das democracias ocidentais Salazar manteve-se firme Prometeu contudo Para esse mesmo ano Eleições para a Assembleia Nacional Eleições que o ditador garantia Tão livres como a Inglaterra Promessas Soares já na altura Um conhecido oposicionista Está presente na Avenida Almirante Reis Em outubro de 45 Quando o movimento de unidade democrática O MUD é formado Trata-se de um movimento Criado pela oposição Com vista precisamente À participação No ato eleitoral Prometido pelo ditador Há um rapaz Nessa altura De 17 anos Vivo Inteligente Desembaraçado Interessadíssimo Interessadíssimo Ele tem essa qualidade É que se entusiasma Pelas coisas que faz Pelas ideias E Então Cantivou-nos logo E tomou imediatamente Uma Uma posição De direção A primeira vez que o vi Eu era estudante ainda E foi numa pequena manifestação Numa pequena Um pequeno meeting Não lembro bem em que condições Nem onde E viu-o falando Quer dizer Liderando Já Não é E achei Achei Um Um personagem Extremamente curioso Era um Era um menino Que não tinha muito humor Quase que infantil Não é O ar infantil Contudo Não o impedirá De ganhar notoriedade O movimento Desperta a grande adesão Por todo o país E leva Soares Juntamente com outros Jovens estudantes A criar O Mudo Juvenil Soares assume de imediato A liderança do movimento Como controleiro do PC Eu estou na origem Do Mudo Juvenil E E sei Muito bem Que Quem o iniciou Foram Jovens comunistas Que o não diziam claramente Mas que eram Jovens comunistas Como o próprio Há nada O Inhema Que foi o PCP A força Impulsionadora Da formação Desse movimento Unitário Otávio Pato Um dos companheiros Políticos de Soares Na altura E que chegou a fazer Do Colégio Moderno Local de Refúgio Criou-se uma situação Que eu precisava De ter um sítio Onde dormir Ou dormia num quarto Ou ligava um quarto Ou tinha camaradas Que me apanhavam Nesse sentido E surgiu uma situação Transitória Em que o Mário Soares Com a relevância Da sua família Como é óbvio Não foi só ele Que decidiu Mas que Outros familiares Seus Estiveram de acordo Em que eu me apoiasse Ou melhor Dormisse Num anexo Do Colégio Moderno Não tarda nada Soares irá visitar Pela primeira vez As celas do Aljube Onde haverá de encontrar Numa outra visita Àquela prisão Uma pessoa conhecida No Aljube Teve uma certa Teve várias peripécias Entre elas De Termos estado Presos Ele com o pai Que estava preso Também na altura Na mesma Na mesma camarada Digamos Tinha o pai preso E depois Apareceu lá preso Também O doutor Adriano Moreira A história de Adriano Moreira Terá de ficar No entanto Para uma próxima Voltando ao protagonista Do programa Soares é daqueles Que se revela atento Aos mais pequenos Como nós Acima da experiência Tinha gestos curiosos Eu lembro-me que Uma vez Que fomos presos Os dois Entramos na carrinha Da PIDE Que estava em baixo E o Mário Soares Perguntou-me Se eu não tinha dinheiro E eu disse Não, eu não levo dinheiro Nenhum comigo Então não leva dinheiro Precisa levar dinheiro E emprestou-me Cinquenta escudos Acho que foram Cinquenta escudos Não me recordo Sei que me emprestou Uma importância qualquer Para eu poder ir Para a primeira classe E não ir para a terceira Comiam todos Para a primeira Mas para ir para a primeira A PIDE exigiria Que se tivesse Uma mulher extraordinária Pela ditadura A campanha do general Foi precisamente A dir dizer ao jornal O Norton Matos Cortou em absoluto Ao Mário Soares Todas as possibilidades De dirigir a própria secretaria De dirigir a própria secretaria A secretaria do Mundo Quando soube que ele era Militante do Partido Comunista O princípio do fim Da ligação ao Partido Comunista Norton Matos Acaba nem tanto Por desistir Nem véspera das eleições Uma nova vaga de prisões Se avizinha E Soares volta a não escapar Incorrigível e otimista Mesmo quando o cenário político Assim não o permitia A prisão não se mostra Obstáculo suficiente Nem disso ao azor O Mário Soares Estava na prisão Com um pocho na água Eu saía da cadeia E começava imediatamente A conspirar Há encontros Em parte de amigos Em parte de conspirativos Em que derrubávamos o governo Na quinzena seguinte Assim o governo deixasse No Porto Júlio Pumar Que integra a direção do Mudo Desde a sua fundação É saneado Por razões políticas Da faculdade Em 47 Vai partilhar Cativeiro com Soares Em Caxias Para ajudar o tempo A correr um pouco mais depressa Pumar entretem-se A caricaturar os companheiros De cela Soares Claro que está Não escapa ao lápis do artista Mas não só O jogo que uma vez fizemos Foi deitarmos a adivinhar O que é que seríamos mais tarde E foi aí Quando foi a minha vez De falar Acho que fiz a única previsão Que saiu certa Que foi de que ele Seria um dia É engraçado É que compra muitas vezes Livros repetidos Vai comprar E acaba por não se lembrar Que já tem um livro Não é? Isso acontece Eu julgo É impensável Julgar que ele leu Enfim Leu muito E passa Horas a ler Sempre Mas mesmo assim Há certamente Uma grande parte da biblioteca Que não foi lida Levantar cedo Foi costume Que Soares nunca cultivou Nisso Gosta de manter-se fiel Ao que sempre foi Mesmo em Cativeiro O Acácio chegou bem Às sete da manhã Entra em Caxias No quarto E depois Acorda o Mário Solar Diz É Diz Ó Acácio Isso não são horas De acordar uma pessoa Pois é Mas eu venho da cadeia Eu venho da polícia Mas eu já tenho vindo da polícia E não acordo assim Dizem que dormia Tão tranquilamente E com tal a vontade Na prisão Como se de casa Se tratasse Mas não se ficam por aqui Os vícios do tempo Nesta sala Aqui, olha Neste lugar Sentou ele Centos de vezes Tínhamos reuniões clandestinas Durante tantos E ele chegava Neste lugar Esticava Tirava os sapatos Esticava 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 Colher por ali fora Até a madrugada Na discussão Quase semanalmente Portanto Tirava os sapatos Já é um hábito antigo Sim Não sei se de menino Que eu não o conhecia Menino Mas pelo menos Dos 60 Dos 18 anos Descalçava Isso era federal Aqui neste mesmo Quantas vezes É assim que Mário Soares Ainda agora Prepara muito Do trabalho de gabinete Os vícios de hoje São afinal Os vícios de ontem A rotura com o BCP Dá-se em 1951 As represálias Não se fazem esperar O avante Rotou a sua ajuda De oportunista E os camaradas De outra hora Viram-lhe agora costas Depois as pessoas Disseram que era preciso Separar o trigo do joio E as pessoas Começaram algo Mas cortaram mesmo Relações Houve cortes De relações Muito Impressionantes De pessoas Que se davam Lindamente antes Mas que o partido Tinha dito Que era preciso cortar Que era preciso Separar o trigo do joio E então Cortaram Distanciámos Voltarei uma vez No campo grande Já ele Não pertence Ao partido comunista E eu Fiquei com a impressão Que ele pensava Que ele não ia falar Jogo da parte Dos militantes Do partido Essa reação Houve uma reação A meu ver Uma reação Sectária Não é Não havia razão De ser Mas foi Consumada a rotura Com o PCP Soares ganha tempo Para concluir a licenciatura Na faculdade de letras Que acontece em 52 Pretendia ao recém-licenciado Passar a lecionar No colégio do pai O regime porém Assim não permite Negando-lhe repetidamente O diploma alcançado Soares parte então Para o segundo curso Eu fui tirar direito Porque tinha um curso Que era como um título De nobreza Que não servia para nada Podia Toda a gente Me chamava Senhor doutor Mas eu não podia Exercer a minha profissão Porque não podia Ser professor da faculdade Não tinha acesso Não podia ser professor Do liceu Porque não me deixavam entrar Não podia ser professor Mesmo no colégio do meu pai Porque eles não me atribuíam O diploma E se eu existesse o ensino Com as friscações que havia Isso era motivo Para fechar o colégio Portanto eu não tinha que fazer Fui administrador do colégio Nesse período da minha vida O que é que me ocupava Como havia um internato Olha aluguei uma quinta Produzia leite Para o colégio Tinha vacas Porcos Tive uma Essas coisas Mas a experiência agrícola Não o convence A trocar a caneta Pela terra Avançando então Para o direito Onde irá encontrar Como professor Marcelo Queitano O doutor Marcelo Queitano Foi professor de Soares Aliás o doutor O doutor Soares Não posso precisar Onde fez Mas fez referências A dois professores Que eu tinha marcado O professor Vieira de Almeida E o professor Marcelo Queitano Eu quando digo Quer dizer o Vieira de Almeida Deve o ter marcado O outro Ser um excepcional professor E o Mário Soares Teve numa cadeira Que eu julgo Que seria direito Constitucional Uma nota menor Do que o Marcelo Ele teria dado noutra O Marcelo Acho que tinha um dia certo De estar na faculdade Para receber os alunos E o Mário Foi ter com ele E disse Eu gostava que o seu doutor Me se explicasse Porquê que me deu Tanto nesta E deu naquela E ele disse Muito simples Porque na cadeira Que você teve Uma nota maior Ou assim mostrou Ideias próprias E discutiu Mas na outra Disse o que eu tinha dito Na 70 Bem se é que Talvez fosse perigoso Adiantar mais alguma coisa E quando E o Mário disse Quando ele ia sair E o Marcelo Virou-se e disse Ouça Lara Afinal nós não somos tão maus Que ainda não fechámos O colégio ao seu pai Fui aluno então Do professor Marcelo Queitano Que me classificou muito bem Aliás E que um dia me chamou E me disse Isso sim Lembro-me muito bem Dessa conversa E disse Conheço bem a sua vida Etc É possível que ele tenha Dito isso Do colégio Mas eu não me recordo Conheço bem a sua vida Você tem andado Metido na política Você podia fazer carreira Aqui na casa Porque é que você Não abandona isso Da política Etc Mas nessa altura Claro eu queria tirar O curso como instrumento Também de luta Contra o regime E não E não para Me integrar no regime É muito maior Desta vez Desta vez consegue acabar O curso sem perder Um único ano Mas tal como em letras Soares não se revela Um aluno brilhante O doutor Soares Era um aluno Normal Aliás Isso é verdade Só lhe interesse E isso acontecia muito Interessava-lhe A ele As cadeiras Que lhe despertavam Interesse Ele era muito bom Nas outras Tentava passar Para não Para não haver problemas O Soares garante Um 13 Como nota final A mesma média Alcançada Na faculdade de letras Chegados a 58 O Soares há de mergulhar Ativamente Na campanha Do general Humberto Delgado Para a presidência Da república O momento De maior mobilização Popular Na luta Contra a ditadura O general Sem medo Acabará por perder Fraudulentamente A eleição Em favor de Américo Tomás Sete anos mais tarde Humberto Delgado Morreria Assassinado Às mãos da PIDE Em Vila Nueva del Fresno O Soares Volta a desafiar O regime O grande ponto Foi eu ter aceitado Ser advogado Da família Do general Humberto Delgado Depois do assassinato Do general Humberto Delgado Eu fiz uma campanha Internacional Fortíssima Consegui Que se abrisse Um processo A Itália Para o esclarecimento O crime E pus em xeque Em causa O regime E o próprio Salazar E isso Nunca me foi Perdoado na vida O caso Delgado Acabará por valer A Soares A prisão E a incomunicabilidade Em 1965 Ganha porém Junto da imprensa Internacional O reconhecimento Que até aí não tinha Não tarde É fundado na Suíça A ação socialista Portuguesa O embrião Daquele que Anos mais tarde Se viria a transformar No partido socialista O regime Não dá sinais De abertura E Soares Já é um elemento Demasiado incómodo Que era preciso silenciar O pretexto Não tardaria Em finais de 67 Rebente em Lisboa Um escândalo sexual Ficou conhecido Por Valerros Alguns elementos Da base De apoio Do salazarismo Tinham corrompido Sexualmente Um grupo De jovens menores O escândalo transpira Além fronteiras E o diário londrino Sunday Telegraph Publica a história Com todos os pormenores Soares é acusado De ser o principal Responsável Pela divulgação Da história Uns homens De certa idade E de bom tempo Conhecidos Boqueiros E outros Que se tinham tido Uma raparitita De 14 anos Uma coisa escandalosa Até que há Um jornalista francês A fazer uma reportagem E foi o pretexto Para o deportagem O Bairro Sáenz Não tinha nada Com aquilo O pretexto Digamos que me levou Para São Tomé Ou que foi utilizado Pela polícia Foi a história Do escândalo Dos Balerros E da vinda A Portugal De um jornalista Do Sunday Telegraph Que queria saber E fez um inquérito Sobre o escândalo E eu Não conhecia muito Mas dei-lhe Algumas pistas Quer dizer Pôr-lhe em contacto Com um escrivão Da boa hora Onde o processo Tinha passado E portanto Ele foi lá E teve Enfim Algum conhecimento E deu Enfim Testemunho público No jornal inglês Do que eram Os costumes De alguns Salazaristas E de alguns Plutocratas Do tempo Da ditadura Ganho o pretexto O governo O governo Decide então Deportar Soares Para São Tomé Por tempo Por tempo ineterminado Depois meu marido Foi com o meu filho Despeça de Soares A visita A visita no entanto Acabará por ser permitida Pouco tempo antes Do empaque Para São Tomé Fomos A família mais direta Isto é Minha mãe O meu irmão O meu avô E eu Fomos os quatro Despedimos do meu pai Uma sala do terceiro andar Da rua António Maria Cardoso E foi talvez Um dos momentos Mais Dramáticos E mais tristes Talvez Da nossa vida familiar Foi essa Deportação para São Tomé Porque nós não sabíamos O que é que ia acontecer O que é que iam fazer Se voltávamos a ver O meu avô Tinha 90 anos Nessa altura E lembro de uma coisa Que ele nos disse E não esqueço Nós estávamos todos No meio de Covid E obviamente Com vontade De Enfim De chorar O meu avô Disse-nos Napido Não se chora De maneira que vocês Choram depois Mas nunca à frente deles E despedimos-nos Sempre Na presença De um Elemento da PIDE Antes da partida Para São Tomé O aeroporto da Portela Transforma-se Em mais um palco De contestação À ditadura Eu lembro De ter estado No aeroporto No dia em que O Otomário Soares Foi levado Pela PIDE Para São Tomé De ter havido Aliás Nesse dia Uma fortíssima Carga policial Sobre aqueles Que se Encontravam No aeroporto A despedir-se Do Otomário Soares Sim, bastantes Pessoas Atendendo À circunstância De que Era Difícil Nas circunstâncias Da época Reunir Muitas pessoas Devido A todo o Condicionamento Que existia Era naturalmente Uma manifestação Ilegal Uma manifestação Que foi Reprimida Chegou a haver Palavras De ordem Nessa concentração No aeroporto Sim, havia Palavras De ordem De solidariedade Ao Otomário Soares A Rádio Brazaville Na altura Com emissões Em português Dá a notícia Da deportação Soares Nunca tinha estado Em África Nem nunca tinha Viajado em primeira São memórias De Abílio Pires O PIDE Que há de acompanhar Soares Até São Tomé Foi o mais ameno Possível Viajámos Comodamente Instalados Em primeira Classe Lembro-me até Que o doutor Mário Soares Me disse Que era a primeira Vez Que viajava De avião Em primeira Classe Não posso Precisar Mas Sensivelmente A meio Da viagem O doutor Mário Soares Dirigiu-se Nestes termos O senhor Inspetor Abílio Pires Agora o senhor Não é Inspetor Nem eu Sou político Somos dois Portugueses Aluguros Sobre o Atlântico Eu comprometo-me A abandonar A política Assino um documento Se me deixarem Regressar a Lisboa Isto não tem Pés na cabeça Esse senhor Era o Chamado PIDE Bom Porque na PIDE Havia sempre um PIDE Que fazia O papel de mau E que ameaçava E que dizia Você vai para as profundezas Do inferno Vai ser torturado Vai ser Fica na prisão Até morrer É morto Para intimidar E depois vinha o PIDE O PIDE Bom Que dizia Que sabe O senhor é tão boa pessoa O senhor é uma pessoa De tão boas famílias O senhor podia ganhar Tanto dinheiro Se deixasse de política Para que é que está na política Isto não compensa Bem Eles alternavam neste papel Esse Inspetor Pires Abílio Pires Que aliás uma vez bateu Fisicamente Fisicamente O doutor Rouré Quando o Rouré Que esteve preso Mas comigo Nunca me bateu E foi sempre Procurou sempre ser correto Fazia junto de mim Desempinhava junto de mim O papel de PIDE E dizia-me sempre Ah o senhor Tem tantas possibilidades É uma pessoa tão inteligente É um advogado tão barilhante Podia ganhar rios de dinheiro Para que é que se mete na política E tal Era isso Mas nunca Claro Eu entrava-me por um ouvido E saia-me por outro E as conversas com a PIDE Não tenho Que os PIDE Não tinham nenhuma relevância Nem nunca tiveram Pedi-me para quando chegasse a Lisboa Passasse por casa E dissesse à família Que ficava bem E na companhia de amigos Não passei por casa De doutor Soares Disse-lhe aliás logo Que não passaria Mas telefonaria Cumpri mais uma vez Aquilo que lhe prometi Longe da metrópole O regime nem por isso Facilita a vida a Soares Que ainda tentará Advogar na pequena ilha O aviso da PIDE Porém não tarda E é bem claro Ele ainda pegou Num processo Ele ainda pegou Num processo Houve uma mulher Extremamente simpática Corajosa Que tinha um filho E o marido Estava preso Por uma coisa mínima Mínima Que se tinha passado Na alfândega Com o marido E hoje estava preso E ela veio ter Com o marido E disse Eu quero que seja O senhor doutor A defender o marido O meu marido diz Tenho cuidado Vê lá o que faz Mas eu quero que seja O senhor doutor E de facto O meu marido Pegou no processo Estudou muito bem Enfim Preparou o processo Para ser julgado Em tribunal No julgamento O juiz Atribuiu Ou aplicou Uma pena Ao constituinte Dos tutores Soares Totalmente Desequilibrado Em relação aos outros O homem O homem Que se julgava Que iria em liberdade Que era uma coisa mínima O homem foi condenado A salvar-la Doze anos E meio De cadeia E a mulher E a mulher Como conta o meu marido Pois Diz que estava O tribunal cheio E está fora também A mulher Levantou-se no tribunal Muito convida E dizer Senhor doutor Esta pena Não foi para o meu marido Foi para o senhor doutor Para que não continue A ser julgado Os pobres Numa coragem De uma dignidade Extraordinária O cerco aperta-se Cada vez mais A vida torna-se difícil Por vontade expressa Do regime Um dia O pai João Soares Mandou um bolo Para a Donora Que fazia erros Para que se tiveram Chegaram ao fundo A machucarem o bolo A morro Entregaram-lhe o bolo A lá A senhora Era tudo feito Feito E toda a machucar Tudo Descapacado E a correspondência Arriscada E a correspondência Era toda aberta Era toda aberta Pois Pois Eles abriam Toda a gente Não era só dele Era toda a gente Normalmente Soares Por força E repetidas ameaças Da polícia política Vai ficando Sozinho na ilha Uma única pessoa Porém parece desafiar A pedra Continuando a visitar A casa de Soares A surpresa é essa Viria depois Do 25 de Abril Creio que a única pessoa Que não foi pressionada No sentido de se dar Com ele nessa altura Foi o professor de inglês Que ia dar lições de inglês E que soubemos mais tarde Depois do 25 de Abril Tinha ligações Com a polícia política Sempre a pedra No caminho de Soares É polícia infalível Ou quase Mas também ela Acabará por ser Em São Tomé Motivo de chacota Essa vigilância Fazia-se de carro A pé de todas as maneiras Não é E então uma vez Acho que Esse agente Um dos agentes Que vigiava De automóvel Atrás de um automóvel O doutor Mário Soares E então Esse agente Teve um desastre Teve um desastre Acho que Ele levou o carro Não é E a expressão da PIDA Onde quis pagar O desastre do carro dele Não é Como é que ele foi contratar O doutor Mário Soares Para que o doutor Mário Soares Fosse advogado dele Uma ação contra a PIDA Para lhe pagar As avarias do carro Mas ele disse Você tem a juízo Nem você recebe nada E eu também Não consigo nada Mas é a própria PIDA O agente da PIDA Que vai pedir Para ele ser advogado dele Para reaver Os prejuízos Que ele tinha tido Com o carro Já tinham passado Vários meses Desde a sua chegada À ilha E ainda há quem Incentive Soares A fugir de São Tomé Soares não é tanto Que prefere ficar Nunca tive essa tentação Porque achava Que era muitíssimo Difícil Ao contrário Juga fugir Mas alguém por mim Teve O meu amigo Palminácio Teve essa ideia De me ir lá A buscar da ilha Eu desencorajei o mais possível Ou mandei-o desencorajar O mais possível Porque ele queria Me ir lá Buscar Ou queria Que eu fugisse De uma piroga Que ele me ia Apanhar em alto mar E isso era extremamente perigoso Numa ilha Com o mar Infestado de tubarões À volta E eu vi-os ali Portanto Eu nunca me atreveria A ir numa piroga Para o alto mar Para fugir da ilha Sinceramente não A rotina Tinha-se instalado Entre a escrita E a leitura O tempo ia passando Sem grandes esperanças Ver a situação Alterar-se É por isso Com incontida alegria Que Suáge Acaba por receber A notícia Do acidente Que vitimou o ditador Curiosamente Estava numa única loja Que havia em São Tomé Que era ao mesmo tempo Parviaria Papelaria Livraria Com poucos livros Tabacaria Essas coisas todas Rutruzaria Todas essas coisas E eu ia ali De 15 em 15 dias Cortar o cabelo Porque era uma maneira De ocupar o tempo E ao mesmo tempo De ver pessoas Porque eu estava Bastante isolado Em São Tomé Por força das circunstâncias E estava lá E estava uma rádio Aberta E Na emissora Nacional Em onda curta Nessa altura Que emitia Para o chamado Ultramar E eu ouvi dizer O doutor Salazar Foi ontem Operado Um animatoma Craniano A operação Correu muito bem Sua Excelência Estar compor-se Muito bem No hospital E eu ouvi isto Hã? Teve a noção Da gravidade Não Eu quando ouvi isto Dei um pulo na cadeira Estava o homem A cortar-me o cabelo Eu dei um pulo na cadeira Comecei aos berros No Na chave Mas este homem Acabou a ditadura Se ele estava a morrer Um homem De 80 anos Com um hematoma Craniano Está completamente perdido Toda a gente Ficou espantada Olhar para mim As pessoas que estavam Naquela loja Que não seriam muitas Mas eram algumas E aquilo Propagou-se pela ilha Como um rastilho Toda a gente passou A ver-me Logo de outra maneira E a verdade é que eu Nessa tarde Fui chamado Depois de muitos meses De lá ter estado De novo ao governador Que me dizia Mas você acha que isto Disse que Não sei o que O dito Claro Se é óbvio Um homem com 80 anos Operado a um hematoma Como é que quer que se recomponha Não se recomponha nada Isto acabou O ditador acabou E tal E o ditador não se recompôs A deportação chegar ao fim Para Soares Marcelo Quetano Agora no lugar de Salazar Põe fim ao castigo africano De São Tomé Soares traz As primeiras notas Daquele que anos mais tarde Se viria a transformar No seu principal cartão de visita Portugal amordaçado Mas de São Tomé Traz também a secreta esperança De que a ditadura Não sobreviva ao ditador Em 1970 Soares decide denunciar O regime além fronteiras Passa pelo Brasil Venezuela México E Nova Iorque É nesta cidade Que Soares denuncia A guerra colonial Reação em Lisboa É imediata Eu fiz uma campanha sistemática Contra a presença De Portugal em África E estou a lembrar-me De uma conferência de imprensa Que deu em Nova Iorque Em que considerou criminosa A guerra em Angola Em Moçambique E na Guiné Há uma campanha Que de repente Se desencadeia Aqui em Portugal De uma violência extraordinária Escrevem nas paredes Frases terríveis Como Cão tinhoso Prenda Ou no Judeu Fizeram várias inscrições Nas paredes E Fizeram vários artigos Contra ele Maria Barroso E os filhos Chegam a comer o pior Alertam-se Os do perigo E pedem-lhe Para não regressar A Lisboa E o meu marido Mandou-me dizer Que vim Para Lisboa E que vinha Portanto Com escala Para os Açores E eu Disse-lhe Não venhas Não venhas Aguarda O telefone disse-lhe Não venhas Aguarda E vai ter a Paris Que eu vou ter a Paris Contigo Há uma grande campanha Se vieres És com isso E eu fui ter com ele A Paris Eu fui para Paris Eu fui ter com ele A Paris Levei-lhe o dossier E portanto Ele resolveu ficar Capaz de resistir Sozinho Aos piores momentos Soares gosta de enfrentar Situações de risco Há de resto Quem note nisso Algum prazer Quando se vai num sítio E está alguém A insultar Entre as pessoas Eu vi o doutor Soares Fazer Dirigir-se a essa pessoa E dizer Repita lá o que está a acontecer E isso Cria nessa pessoa Porque tem sempre a ideia De que se pode insultar E a gente vai a andar E não volta para trás Essa ideia de voltar para trás De confrontar uma pessoa Repita lá o que disse É de tal maneira Desmobilizadora da pessoa Que ela fica Digamos Arruinada em relação Àquilo que disse anteriormente Eu vi-o fazer isso Com inigualável Uma histeria Lembro que fomos Há-los quase Em Carrazedo Da Ciência Lá em cima do norte Pelos retornados Mas também fomos No Alentejo Em Beja Pelos comunistas Portanto Eram situações Mesmo extraordinariamente Difíceis Ele viveu-as sempre Com uma grande coragem Uma grande determinação Os religionários Do Partido Socialista Vinham ter connosco A entrada das Vidas Ou das cidades E diziam Não vá Porque estão as pessoas Na rua Para não o deixar entrar Ou vamos por outro caminho E ele dizia Não, não É por aí que eu vou Se justamente eles estão lá Eu vou e vou a pé E ia, não é? Ele era um homem E depois foi-o sempre De grande coragem Física e moral Na base Dos nossos papéis Dos nossos protestos Das nossas iniciativas Que às vezes Nos criaram alguns problemas Estava sempre ele Ele digamos que era O homem mais atirado Para a frente Era o motor Do grupo Da oposição de então E assim se manteve Pela vida fora E assim se manteve Pela vida fora De Paris Soares faz frequentes Incursões até a Itália Onde se encontra Com o Tito de Moraes Há de resto De ser em Roma Que Soares Retomará a escrita Do Portugal Amordaçado Será lá também Que receberá a notícia Da morte do pai Os meus filhos Foram ter com o pai Antecipando-se À minha ida Foram ter com o pai Já tinham acabado Estas anos escolares Com um sobrinho meu também E quando batiam à porta Do engenheiro Tito Moraes Que estava exilado Em Roma Na Espanha No momento em que batiam à porta Contaram-me depois Contou-me o Tito Moraes Que fez-se esperar um bocadinho A porta Porque eu estava Ao telefone A participar do Tito Moraes Porque o meu sobrinho tinha morrido De maneira que fomos nós Que ainda fomos dar A notícia ao meu pai Portanto fomos até Pedro e Luco Que era a 50 quilómetros Do Roma E quando chegámos lá Fomos nós que demos A notícia ao meu pai Então houve-me nesse encontro Um estudo de guia e tristeza Sim, de tristeza Porque ele ficou radiante Quando nos viu Já não nos viu Há uma série de meses E depois percebeu Pelas nossas caras Que estava mal Não é? Foi talvez A única altura Em que eu vi o meu pai Mais comovido O marido do fenômeno Ele disse-lhe Não venhas Que és preso E ele disse Eu vou de qualquer maneira A Grécia sem autorização alguma O que ele fez Foi participar Aos jornalistas estrangeiros Da Reuters Da France Press Etc E dizer Eu vou a Portugal Volto a Portugal No plano meu Portanto E eles estiveram Com uma grande atenção E os que estivessem com atenção Portanto Eles escudaram-lhe De certa maneira Interessando-se E acompanhando O seu regresso Ao final Já em Portugal E sem nunca ter sentido Qualquer sinal de repressão Soares chega a pensar Que o ditador Se esquecera Das provocações recentes Mas a PIDE Nunca lhe perdeu o rastro Um dia Depois do funeral do pai Soares é confrontado Pela polícia política Ou deixa o país Ou volta à prisão Era o regresso ao exílio E a PIDE Tanto quanto sem Permitou-se a dizer Que tinha que sair de novo Tinha umas tantas horas Para sair do país Nós acompanhávamos Ao fim do dia Fomos com ele Os meus filhos Eu e ele Fomos a guiar O carro À Tour de Rol Lembro-me Que não houve Uma das noites Quando tivemos De usar no hotel Ficámos no nosso carro Era um carro pequeno No Mini É feita de carro É feita de carro No Mini E lembro-me Que como eu Sou uma pessoa Que nunca dormi muito E que gosto De me levantar cedo Eles dormiam todos Ficámos a dormir no carro Eles dormiam em Espanha E eu ainda com eles A dormir Fui guiando o carro Para não perder tempo De manhã a cedo De regresso a Paris Instalado num modesto apartamento Da Avenida Garibaldi A conspiração não abranda As notícias Que entretanto Vão chegando De Portugal São encorajadoras Do grupo conspirador Mas apesar dos quatro anos De vivência parisiense Soares Que sempre se mostrou Averso a qualquer tipo De ditadura Não consegue entender-se Com a ditadura Da gramática francesa Nada porém Que o impeça Com a vontade Que se reconhece De ganjar simpatia Para a causa portuguesa Entre os políticos franceses Soares não conhece Dificuldades financeiras Mas o exílio dourado Foi coisa que nunca existiu Entre as sucessivas reuniões Conspirativas E a escrita Do Portugal Amordaçado Ainda vai sobrando Algum tempo Para lecionar Em várias faculdades francesas Foi um exílio Que não foi extremamente duro Mas não tinha nada Não tinha nada de dourado A vida do Dr. Mário Soares Era uma vida simples Era uma vida modesta E os fins de mês Não eram muito fáceis Uma vida normal Não precisava Nem pedir esmola Nem de subscrições Dos amigos Tinha a sua vida Perfeitamente regularizada Mas não Era uma vida dourada Ele morava no Boulevard Garibaldi Numa casa Boazinha Arranjada Mas que não tinha nada De espampanante Nada que impressionasse O Mário Soares tentou Enquanto esteve aqui Tentou evidentemente Arranjar um Um meio de subsistência E Um dos mais Dos que se apresentaram Foi esse Fazer aulas Dar aulas Em algumas faculdades Há um certo momento Através de amigos E essencialmente Coimbra Martins Fomos avisados Que o Mário Soares Se encontrava Em França E que Estava à procura De um lugar Onde pudesse Ensinar Como naquela altura Tínhamos um lugar De memórias Da resistência Da resistência à ditadura Editado em francês Cedo porém E fiz a importação Se de vez em quando Me dá-lhe essa piada Talvez quem sabe Uma próxima edição Ou um outro livro Em abril de 73 Numa cidade alemã Nasceria o Partido Socialista Mas não foi pacífica A reunião que assumiu Tal decisão Duas posições Vão estar em confronto Há os que pensam Como Mário Soares Que não se pode esperar Mais tempo Há aqueles que consideram Como Maria Barroso Ser ainda Demasiado cedo Para formar o partido Portanto votei contra O que deixou o meu marido Muito zangado Antes da reunião de Bona Houve uma reunião Da direção da Ação Socialista Em Portugal Na qual a Maria de Jesus Participava Não é? E que a tinha Encarregado De digamos De defender De defender Esse ponto de vista E de que é que Também o ponto de vista Não sei se o fazia Com toda a convicção Mas defendeu Muitíssimo De uma forma Perigosa para nós Que apoiavamos A ideia contrária Não é? O partido Trazia Uma responsabilidade criminal Durante De acordo com o direito Do tempo Uma responsabilidade criminal Muito maior Porque como os partidos Eram ilegais Todos O facto O simples facto De se pertencer A um partido Implicava Dois ou oito anos Depois é um maior celular Não é brinquedo Portanto Eles diziam Que não havia Vantagem nenhuma Em formar o partido Porque a Associação A Ação Socialista Portuguesa Que não era um partido Era muito mais cómoda Porque Eles diziam sempre Que aquilo era Uma associação paralegal E que não estavam Metidos numa coisa Clandestina Percebe? Era muito diferente Se fossem apanhados Ou se fossem presos Mas eu que estava No estrangeiro Percebia Que o regimento Estava a cair E que eu precisava Ter um instrumento E que nós precisávamos Ter um instrumento De De afirmação E de construção Da democracia portuguesa E esse instrumento Era o partido Não podia ser outro A queda do regime Um ano depois Confirmou o acerto Da decisão Formado o partido Era preciso então Do tal Do respectivo Programa ideológico O primeiro texto É elaborado em Lisboa Demasiado radical Comenta Soares Reunimos em Paris Em agosto de 73 Portanto Uns meses depois Da fundação Do Partido Socialista E qual não é o espanto Do Mário Soares Quando verifica Que aquele conjunto De capítulos Que tinham sido apresentados Eram Extraordinariamente Radicais Aquilo era um programa Altamente escredizante Prevendo uma forte Intervenção estatal Na economia Embora sempre Com uma grande defesa Das liberdades Do pluralismo Do sistema Pluripartidário Mas um sistema Até por outro lado Tão radicalmente democrático Que nem previa A existência De um presidente da república Era o presidente Do parlamento Que exerceria As funções De custos finais Do presidente da república Soares vai viajando Pela Europa E esforçando-se Para tornar os socialistas Portugueses Conhecidos E reconhecidos Pela Internacional Socialista Em Portugal Soares vai recebendo Informações Regularmente Transmitidas pelo filho Do seu grande amigo Barradas de Carvalho A Suíça era o único país Onde se podia ligar Na altura Diretamente para Portugal Fazia isso com O Fernando Loureiro Que ainda hoje É militante Do Partido Socialista Ele ligava-me Da empresa Para Portugal Mas nunca ligava Para casa de pessoas Visto que os telefones Estavam vigiados E então O que acontecia Era o seguinte Ele ligava-me Para horas Que estavam determinadas Todas as semanas Para um café Diferente da cidade de Lisboa Lembro-me do Monte Caro E cafés Aqui na zona Do Marquês Pombal E do Rato O Sol Parque E outro Aqui na Atalharia 1 E na Redovida Fonseca E usávamos Digamos Uma forma discreta De conversar Ou seja As pessoas tinham Um nome suposto Enfim Ele mandava-me chamar Ao telefone Eu chegava ao telefone Ninguém percebia Que ele estava a falar Do estrangeiro Toda a gente pensaria Que ele estava a falar Aqui da cidade de Lisboa Eu aparecia no café Um pouco tempo antes Era chamado ao telefone Fingia alguma surpresa E lá falava Convencido que o telefone Não estava a ser vigiado E trocavamos Algumas informações Com números supostos Acontece Uma coisa curiosa É que um dos telefonemas Calhou no dia 24 de abril de 74 A altura em que eu já sabia Que nessa noite Estava a preparar O 25 de abril A chamada Revolução do 25 de abril E eu não tinha Muito a noção Daquilo que poderia Ou deveria fazer Não sabia Se deveria contar O que sabia Porque tinha muita dificuldade Em fazê-lo discretamente Ao telefone Não sabia até que ponto É que deveria estar A criar expectativas Que eu não sabia Se iriam ser cumpridas ou não Já tinha havido em Portugal Muitos golpes falhados E portanto E também não sabia Qual é que era a linguagem Apropriada Para dizer que se ia fazer Uma revolução Não podia usar estes termos E esta O que se iria passar Fugia completamente Ao nosso código Portanto Eu O telefone O telefone Está marcado Suponho para as 6 Ou para as 7 Da tarde À hora marcada Ninguém telefonava Passados 5 minutos O telefone O nome do Fernando O nome do Fernando Louro Não chegava E eu Às 6h10 Resolvi Ir-me embora E com isto Resolvi o meu problema De não saber O que é que lhe havia De explicar E se poderia dizer Alguma coisa Mais tarde Vinha perceber Que foi pena Não ter ficado Mais um tempo Porque O Dr. Mário Soares Estava nessa altura Na Alemanha Em contacto Com o SPD Com o Partido Social Democrata Alemão E Nesse dia 24 de Abril Eu disse à direcção Do SPD Suponho que Houve liberante Em Portugal O regime Vai cair E vai haver Uma democracia E suponho Que os alemães Olharam para ele Com uma certa compaixão Por um resistente Apaixonado E sonhador Que pensa que isto Vai cair Como um castelo de cartas No dia seguinte Voltaram a falar Com o Dr. Mário Soares E olharam para ele Com outro respeito Porque afinal Ele estava informado E acertou Verdadeiramente O que tinha passado Apanhado em Bona Pelo movimento Dos capitães Soares regressa De imediato a Paris E prepara a viagem Para Lisboa Ainda há quem O aconselhe a esperar Mas Soares estava já Há demasiado tempo Fora do país Eu estava com ele E a Verónica Telefonou Verónica Eisenberg Um parceiro com este Telefonou E disse-me Reventou Uma revolução em Portugal E eu passei o telefone Ao meu marido E nós Viemos imediatamente Para Paris Viemos para Paris E de Paris Fizemos telefonemas Com os nossos filhos Que nos disseram Cuidado Cuidado Pai não venha ainda Veja lá Aguarde mais um pouco Porque isto ainda não está seguro Ainda não se sabe bem Para onde é que isto vai Vamos ver É preciso um certo cuidado Não precipitar Embora Isto seja De facto Muito importante E os próprios Tiveram Com a cidade de Nice Os gostantes De carma E certo É 28 de Abril de 74 Soares chega de comboio Santa Polónia Onde o mar de gente O aguarda As próximas batalhas Passavam agora A ser travadas No interior de Portugal A pior de todas Porém Soares acabará por perder Resignado O homem que o ajudara Em 25 de novembro De 75 Provaria 11 anos mais tarde Um amigo de sempre O mais difícil Foi talvez A separação Do amigo de sempre E do irmão de sempre Que era o Francisco Salgado E é uma das minhas mágoas Por não ter conseguido Fazer a reconciliação Entre os dois Antes dele morrer Mas enfim Mas por que esta Estatura Uma vida Uma vida Um percurso De tanto tempo Junto Separados com uma pessoa Afinal Em 25 Pois Mas é difícil As pessoas são difíceis As cabeças das pessoas São complicadas Não é? Portanto é difícil É difícil Enfim Foram oposições Que foram extremadas E foi difícil Eu julgo Que o meu pai Havia Enfim Que não havia Oposição A quebrar o gelo E tal Mas o Francisco Salgado Zanha No final da vida Estava amargo E azedo Um pouco A razão última Que conduziu A tal ruptura Prende-se Com o não apoio Do Soaz À candidatura Do General Ienes Para as presidenciais De 80 A 18 de outubro Desse ano Soaz No seu passo largo E característico Entra na velha sala Do primeiro andar Do Largo do Rato Para anunciar O seu não apoio Ao General Daí até a suspensão Das funções Como secretário-geral Foi um passo 15 anos depois Soaz Mantém-se convicto Da razão Que lhe assistiu Foi das decisões Mais lúcidas E das decisões Mais corajosas Que eu tomei Visto que me pôs Numa situação De quase total isolamento Mesmo dentro Do meu próprio partido Tchau Tchau